Os chamados turistas do mercado estão fugindo do Bitcoin. Galera, o pessoal que mais está vendendo o Bitcoin agora hoje, como vocês devem saber, é o pessoal que não consegue segurar, o pessoal que comprou o Bitcoin tendo que usar esse ativo, tendo que usar o meio que investimento que ele fez no dia a dia errado. Você só compra esse tipo de investimento, só compra esse tipo de ativo, na minha opinião, se você for manter por um ano, dois anos, três anos, seis meses para você segurar. É um dinheiro que você não precisa, porque vai que você compra a 30 mil dólares, 10 Bitcoins, sei lá, um Bitcoin, você compra 30 mil dólares, e aí o Bitcoin cai para 20 mil dólares, mas você precisa liquidar ele, não pode esperar para pagar algum tipo de conta. Isso está errado, esses são normalmente os turistas que a gente fala aqui, o pessoal que entrou de cabeça, entrou agora no mercado, é o pessoal que normalmente mais perde dinheiro, mais foge. Por isso que eles estão fugindo do Bitcoin, porque assim, o Bitcoin caiu, eles estão vendendo. Ou seja, é o pessoal que compra na alta e vende na baixa. Esse é o pessoal. Deixando apenas os investidores de longo prazo mantendo, transacionando na principal criptomoeda. Isso daqui sou eu. Sou eu, é você, tá ligado? A gente que entende o fundamento e vai esperar o longo prazo da moeda, entendeu?